Há coisas acontecendo aqui na nossa igreja que muitos irmãos não tomam conhecimento, não sabem como é que foi que o milagre aconteceu, como aquele irmão foi alcançado, como foi transformada a sua vida, ou como ele recebeu um grande livramento. Então nós temos compartilhado isso com a igreja através dessa quarta-feira, segunda quarta-feira de cada mês, que a gente chama testemunhos de uma igreja relevante. Uma igreja para ser relevante, ela tem que ter transformação de vidas, tem que haver milagres no meio do povo de Deus. E isso tem acontecido, muitas vezes você não toma conhecimento. Há exatos quatro anos atrás, justamente num período desse de Copa do Mundo, um dos nossos irmãos sofreu um acidente muito grave, muito grave. Acidente esse que, se não fosse o livramento de Deus, teria ceifado a sua vida. E naquele período nós acompanhamos bem de perto, eu acompanhei bem de perto essa situação, e ia passando um relato para a igreja, um relatório, daquilo que estava acontecendo com a vida desse irmão Luiz Cláudio. Irmãos, e naqueles dias nós vimos, assim, coisas que surpreenderam os médicos, surpreendeu a igreja, e hoje, passados quatro anos, eu não gosto muito, sabe, irmão, de testemunho que o milagre ainda não foi feito completo. Às vezes a gente tem uma pressa de dar alguns testemunhos, e a coisa ainda está acontecendo, ainda não acabou de acontecer. Mas, passados quatro anos, hoje a gente tem esse relato completo, do que Deus fez na vida do nosso irmão Luiz Cláudio. Então, eu vou pedir para que ele venha aqui com a sua esposa, e nós vamos compartilhar isso com a igreja. Eu tenho certeza que você vai recordar de algumas coisas que nós vamos falar aqui, mas outras você nem soube que aconteceu. E hoje é uma noite também para nós rendermos graças a Deus, por estar aqui, podendo desfrutar da companhia do nosso irmão, que só Deus, para isso poder acontecer. Cláudio, fica aqui, a sua esposa ali. Amém. Pode sentar aqui. Vou pedir para apagar as luzes lá de cima, todas as lâmpadas mais claras, isso. Amém. Glória a Deus. Amados, esse milagre, na verdade, ele tem três coisas tremendas que Deus fez. São três milagres em um. Não é um milagre, são três milagres em um. E eu queria que o Luiz Cláudio começasse falando sobre como que aconteceu o seu acidente, o que aconteceu naquele dia em que quase sua vida foi ceifada. Naquele dia, a minha esposa, minha esposa, um dia anterior, ela ouviu um louvor no seu trabalho, um dia anterior, e Deus falou com ela que estava no controle, mas, até então, ela não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Aí, ela veio oculto à noite, isso aconteceu de tarde, de dia, pela manhã, à noite ela veio oculto, eu saí do trabalho tarde, e peguei no sono e não vi o oculto. E Deus confirmou no coração dela que isso estava no controle. E, quando ela chegou em casa, ela me pediu para me comprar um sorvete. Ela falou assim... Isso no dia do Jogo do Brasil, você veio do trabalho, saiu mais cedo, porque nesse dia tinha jogo, foi para casa, e ela diz assim, vai lá comprar um sorvete para a gente. Isso, ela falou assim, compra um sorvete para a gente ver o jogo. Eu saí do trabalho, passei aqui no colégio para pegar as crianças, e levaram eles comigo. Eu falei assim, não, vou sozinho, eles vão para casa. Aí, fui comprar o sorvete. E, quando voltei de Alcântara, vinha de bicicleta, ali em frente ao posto de gasolina, perto da UPA, aí o caminhão foi... me pegou. Aquele posto Petrobras ali, quem vem do Alcântara, antes da UPA, não é? Isso, isso. Antes do CIEP. Isso, isso. Você estava passando na frente do posto, o caminhão te pegou na frente do posto. Isso, isso. Ele veio na principal, estava em frente ao posto. E ele queria entrar naquela rua ali, ao lado do posto. Só que ele entrou antes, ele entrou no postamento para entrar na rua à frente. E ali ele me... Te pegou no acostamento. Pegou no acostamento. Aí... É. Isso aí é o que sobrou da bicicleta dele, não é? Depois que o caminhão passou em cima. E tem a foto dele caído ao lado do caminhão, não é? A outra foto. Ele caído ao lado do caminhão. Aí, ó. Ficou a situação. Na verdade, ele estava lá debaixo da roda, não é? Isso aí já foi depois, porque para... O primeiro milagre. O caminhão chegou a... a encostar com o pneu nele, de tal maneira que eles não conseguiam tirar ele debaixo do pneu, se não desse ré no caminhão. Então, você vê quanto que, né? Mais... Meio palmo. E teria afetado ele de maneira muito mais grave. Mas... Por que ele não foi para a roda, debaixo da roda do caminhão? Porque, na verdade, você foi arrastado, não é? Eu fui arrastado, não é? Eu fui arrastado da frente do posto até em frente ao Brizolão. O caminhão me pegou na frente do posto, foi me levando, e dali a bicicleta caiu, não vi mais nada. Quando eu caí... Aquele ferro do lado do caminhão ali, que é justamente para a pessoa não ir parar debaixo da roda, tudo foi inventado para isso, não é? Só que o seu braço ficou um ali no ferro e o outro no chão. Ali eu já estava... Já tinham me tirado debaixo da roda do caminhão, eu estava na calçada. Quando o caminhão parou, eu estava debaixo daquela roda ali, debaixo do caminhão, entre o meu fio e o caminhão ali. Aqui na... A roda estava aqui na minha costela. Aí o caminhão deu ré, te tiraram, botaram você na calçada. É, eu vi quando o caminhão deu uma ré, que eu estava preso debaixo da roda. Aí o socorro não aconteceu, nem com a ambulância, porque viram a gravidade e, na verdade, foi o motorista do caminhão mesmo que te socorreu. Isso, isso. Eu estava pedindo... Aquela hora ali, eu estava pedindo ajuda às pessoas e eles falavam para mim que não podiam me tocar. Eles falavam que a gente não pode te tocar, eles vim esperar a ambulância. Eu acho que esse... Aquele rapaz do posto ali... Aí eu ouvi alguém falar assim, vamos levar ele para a UPA, que era a próxima UPA. Aí eu falei assim, não, me leva para o Hospital Geral. Aí foi a hora que, no momento que eles me apanharam, eles me colocaram no caminhão. Aí você falou até que os ajudantes do caminhão saíram fora, deixaram o motorista sozinho, não é? Deixaram o motorista. Ele te levou sozinho para o hospital. Isso, isso. E como é que foi a sua chegada lá no hospital? Quando eu cheguei no hospital, eu gritava de muita dor. Eu me lembro que eu gritava de muita dor e logo me socorreram. Quando eu entrei, colocaram na mesa para ver como é que estava o meu braço. Eu pedia muito remédio para a dor. Eu falei assim, me dá um remédio. Doía muito, não é? Doía muito. Doía muito. Eu gritava de muita dor. Doía muito o meu braço. Irmãos, olha só, essa foto está até um pouco desfocada, justamente para não chocar. Isso é o que sobrou do braço dele. O que você está vendo aqui separado é tendão que soltou. desligou o tendão, apareceram todos os ossos. A foto é um pouco forte, a gente desfocou, justamente para não chocar. Mas, enfim, dali começava... O primeiro milagre foi ele não ter morrido debaixo da roda do caminhão. E agora o segundo milagre. Porque eu, na época, eu conversei com o doutor Genilso, que acabou cuidando dele lá. O doutor Genilso cuidou dele, porque ele estava no CTI 4. E também havia uma enfermeira, irmã da nossa igreja, que também estava cuidando dele. Não mostro as outras fotos agora, não. Só um instante. Quando aconteceu o acidente, eu soube e eu imediatamente corri para o hospital. aí depois eu consegui o contato com o doutor Genilso para ajudá-lo e ele disse, olha, ele caiu no meu CTI, no CTI 4. Eu vou cuidar pessoalmente dele. Mas o doutor Genilso me mandou essas fotos em primeira mão. Eu fui o primeiro a receber essas fotos. E não somente essa que está aí, outras fotos mais detalhadas. Ele mandou para mim. E eu perguntei para ele, doutor Genilso, vai ter como salvar esse braço? Ele disse, olha, as possibilidades de amputação são grandes. Porque tem o problema da perda de carne, de tecido e também dos tendões, como aconteceram. e tem também o problema de que se o sangue não tornar circular no braço dele, vai tender a uma necrose. Ele foi me explicando. E isso também gera uma infecção e aí vai ser fatal. Terá que amputar o braço. Mas nós vamos crer no milagre de Deus. Eu falei para ele, amém. Vamos crer no milagre de Deus. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer que tudo de ruim que podia acontecer, não aconteceu. Na verdade, ele não teve nem febre. Você não teve um dia de febre. Não tive febre. Ou seja, não teve infecção. Não teve. Apesar do seu braço ter sido contaminado com o chão, onde ele foi esfregado, e você ter chegado lá com tudo dilacerado, mas não houve infecção e você não teve febre. Agora, uma outra coisa, o doutor Janilson me falou. E ele disse, olha, amputar o braço é uma possibilidade. Mas, para recuperar esse braço, vai ter que fazer enxerto de carne. Vai ter que tirar, normalmente, tira, né, da perna, da nádega, né, para poder fazer. E a surpresa dos médicos é que a carne começou a crescer. E a cobrir tudo. Irmãos, carne crescer é um negócio complicado. Normalmente, faz isso com enxerto. E ali já está a foto da carne começando a vir para fora e cobrir o osso e cobrir os tendões. Olha ali. Olha ali. Olha só. Está vendo? Olha ali. a carne crescendo, vermelhinha, sem nenhuma infecção, sem nada. Ele não teve um dia de febre, sequer. E ele passou lá no hospital, foram quantos dias? 51 dias. 51 dias. Aquela parte branca ali, ainda é o osso ainda, né, aparecendo. O osso aparecendo. E a carne cobrindo, né. E a luta grande, irmãos, eram os curativos, né. Eram os curativos, porque, eu fiquei no CTI nove dias, mas uma semana sem curativo no braço. E eu teve, e quando ia fazer os curativos no braço, eu não sabia o que ia acontecer ainda. Os enfermeiros, quando tinham que passar o plantão, eles passavam como é que eu estava, o estado do meu braço, e o que ia acontecer com o meu braço. Às vezes, eu estava com o olho fechado e eu ouvia eles falarem que como é que o paciente está, está tudo bem, o paciente está bem. E aí, o enfermeiro perguntava, e o braço? Eles falavam assim, baixinho um para o outro, falavam assim, eles vão arrancar o braço dele. Ele falou que os enfermeiros falavam um com o outro, e os médicos, achando que ele estava dormindo, que ele se fazia meio de morto, e ele ouvia, eles falando com o outro, é, rapaz, eu acho que vai ter que arrancar o braço dele. Aí, meu Deus, a pessoa, numa situação dessa, alguém dizer para o outro, um profissional, da área de saúde, dizendo para o outro, é, eu acho que vai ter que arrancar o braço dele. Mas a esposa estava no meio de tudo isso aí, você falou que passou o aniversário, não é? Passei o aniversário dela no hospital e o dia dos pais. O dia dos pais, não é? Conta um pouquinho, querido, como é que foi o impacto seu quando você soube e teve que correr para o hospital, seu maridão estava lá. Pode falar, querida. Boa noite, a parte do senhor. Bem, eu lembro de quando eu cheguei no hospital, né? Aí o médico falou, juntou o pessoal todo, virou e falou que ia ter... Pode olhar para falar. Que tinha possibilidade, né? De ele perder o braço. É o que acontece, eu me agarrei com uma irmã lá, aí eu comecei a chorar, aclamei a Deus, dizendo, Senhor, derrama o teu sonho, sobre o braço dele, sobre o ferimento dele, que ele não vai perder o braço, o senhor falou comigo que estava no controle e eu confio no senhor. Amém. E nesse período, a igreja estava orando, a gente começou a entrar todo culto, todo culto, a gente levantava um clavô por ele. O período era a semana de oração, né? Aí no caso, estava o povo todo orando, o senhor pediu, né? O pessoal entrar em oração e daí eu fui, me agarrei nesse louvor que fala que Deus está no controle e fui até o fim. E graças a Deus não aconteceu nada, o braço dele está aqui, só em salvo. Amém. E aí houve, então, necessidade somente de um enxerto de pele, né? Só no final. Isso. O escuro ativo no centro cirúrgico era um pouco complicado, porque eu ainda estava na CTI, eu vi o doutor Genilto conversando com o responsável do centro cirúrgico. Meu braço estava enfaixado ainda. Isso aí já foi feito o primeiro enxerto, de pele, você vê que já está coberto, já não está aparecendo mais aquela carne viva, né? Já tinha sido feito o enxerto da pele. O doutor Genilto, falando para o responsável do centro cirúrgico, que eu tinha que fazer o curativo. E ele, embromando um pouco, dificultando o curativo no braço, já tinha uma semana e o braço já cheirava, já tinha um cheiro ruim no braço. E o doutor Genilto falou assim, ele tem que fazer o curativo. no braço. Eu falei assim, meu braço está cheirando mal. Aí ele foi, os dois saíram conversando do CTI e eu fiquei aguardando. Depois dessa conversa, o doutor Genilto teve com o responsável, eu fiz o primeiro curativo. Uma semana sem fazer o curativo. E foi o pior curativo esse, né? Esse foi com anestesia. Esse curativo foi no centro cirúrgico ainda. Quando o meu braço aparece ali vermelho ainda, eu estava fazendo o curativo na enfermaria já. Então, ali, os primeiros curativos foram um pouco dolorosos. Quando fiz sem anestesia. No centro cirúrgico, eu ainda fiz um curativo para eles testarem, para ver se eu conseguia fazer sem anestesia. Mas eu não consegui. Eu olhei no meu braço e quando eu olhei com meus olhos humanos, eu falei assim, eu estou sem braço. Aí eles foram, me deram anestesia, porque era muito dolorido ainda. E aí foi se passando, depois de duas semanas, eu passei a fazer o curativo na enfermaria. Mas aí, quer dizer, primeiro milagre, Deus tirou de morrer na roda do caminhão. O segundo, a pele cresceu, aliás, a carne cresceu, e não foi necessário fazer o implante de carne. Aí foi feito somente o de pele. Mas existia um diagnóstico anterior que dizia o seguinte, tudo bem, a gente salva o braço dele, mas os movimentos vão ficar difíceis, porque os tendões se romperam. Então, a ideia é de que você teria um braço, mas um braço morto, um braço que não teria movimentos nos dedos, principalmente. Isso, porque quando eles pediam para mexer o dedo, eu só balançava dessa forma, as pontinhas dos dedos. Eles já achavam um grande avanço, porque balançava a ponta do dedo. É, porque para quem teve os tendões arrancados, então, balançar a ponta do dedo já estava bom para dizer até tchau, mandar esse cara embora daqui. Mas o terceiro milagre, depois de ter salvo ele da roda do caminhão, depois de ele não ter amputado o braço, a carne ter crescido, é que hoje ele tem um movimento que não era para ter. Ele está trabalhando novamente, na mesma empresa. Trabalhando. Eu queria que você tirasse a blusa, só a parte da manga, para poder olhar como está hoje. Aqui, irmãos. Como está hoje o braço dele. Ou seja, tem a marca, porque foi feito um implante de pele, mas muito pouco de perda muscular e de carne. Agora, movimenta os dedos aí. Aí, irmãos. Glória a Deus. Queridos, quando eu vi as primeiras fotos que o doutor Genilson me mandou, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Eu falei assim, Genilson, vai ter jeito? Vai ter como conservar esse braço? Aí ele começou a me falar de tudo, e ele disse que, no final, ele teria, se o braço não fosse amputado, ele teria um braço cujos dedos da mão não iam funcionar. E, essa semana mesmo, ele estava me dizendo que o patrão dele, quando viu ele, alguns dias atrás, trabalhando lá, no trabalho que ele faz, ele disse assim, eu pensei que nunca mais ia ver você usar esse braço. Ele virou para o filho do irmão, até a gente trabalhava junto, Iago, aí falou assim, poxa, eu pensei que nunca mais ia ver você fazendo o que você está fazendo, por causa do seu acidente. Eu falei assim, eu também, porque, aí eu falei assim, glória a Deus, porque, foi um milagre que aconteceu comigo. Amém. Então, hoje, queridos, é mais uma prova, não é? Do amor de Deus, do poder de Deus, da transformação de Deus, nas nossas vidas. Nós temos vários milagres acontecidos, nesses anos, no meio da igreja, irmãos. Tanto de transformação de vidas, de casais, de casamentos, de famílias, de pessoas que chegaram aqui, no fundo do poço, que não dava mais nada, pela sua própria vida, e hoje estão aí restaurados, curados, quanto desses livramentos de morte, que alguns irmãos da nossa igreja receberam, livramentos tremendos, livramentos do grande amor e do poder de Deus, sobre as nossas vidas. E a gente precisa relembrar que isso aconteceu quatro anos atrás, justamente num período desse, de começar a Copa do Mundo, porque, às vezes, a gente começa a esquecer do que Deus fez. A gente começa a não lembrar do que nós oramos, pedimos a Deus, Deus respondeu, e a gente cai no esquecimento. E aí, quando passamos por problemas, nós começamos a duvidar se Deus vai fazer ou não. Se você está enfrentando um problema hoje, uma angústia hoje, uma situação que você diz assim, no meu caso, só o milagre de Deus. Nunca deixe de crer que esse Deus é tremendo, e que Ele realiza sim, nós temos visto ao longo dos anos, na nossa igreja, grandes milagres, grandes livramentos, grandes transformações. E esse Deus que é o de ontem, Ele é de hoje, e será para sempre o nosso Deus. é tempo da igreja glorificar a Deus, é também uma forma de lembrar disso, é dizer, Senhor, muito obrigado, porque hoje o nosso irmão poderia não estar mais aqui, seus filhos poderiam não tê-lo mais, sua esposa poderia não tê-lo mais. Então, a cada dia que vocês passam juntos, a cada ano que vocês comemoram agora, um aniversário de casamento, tem um significado ainda mais importante, porque essa situação que vocês viveram juntos, ressignificou a vida de vocês um para o outro, a família de vocês, e o que Deus é na vida de vocês. porque o livramento aconteceu de diversas formas, mas em cada uma delas, a gente foi acompanhando como Deus ouve as nossas orações. Aquela oração que você fez lá no hospital, junto com aquela irmã enfermeira, as orações do povo de Deus, nos cultos, na igreja, inclusive lembro da semana de oração, do projeto de vida, que o foco realmente naquela semana foi Ele, a gente orou todos os dias por Ele, e aí está a resposta de Deus, que Deus não faz milagre pela metade. Inclusive, eu agradeço muito o Senhor, por ter tirado o tempo do Senhor para ir lá, vê-Lo, sou muito grata, e grata também à igreja, por estar orando. Todo mundo levantou um clamor pela vida dEle, eu achei isso muito interessante, muito bom também, para poder acolher a gente mais. Eu só não fui lá mais vezes, porque eu fiquei tranquilo num aspecto, eu estava informado, quase que diariamente pelo Dr. Janilson, ele me mandava a posição de como ele estava. E como eu vi que realmente estava evoluindo para melhor, para melhor, para melhor, eu fiquei mais tranquilo. Inclusive, o Dr. Janilson fez um negócio muito bacana. O CTI 4, é um CTI de traumas muito graves, muito graves. Quando alguém dá entrada ali no hospital geral com trauma muito grave, vai para o CTI 4. E quando eles tiram a pessoa daquela gravidade, a coisa melhora, imediatamente vai para outro lugar. Para a enfermaria. E ele teria que ir para a enfermaria. E o Dr. Janilson, na época, diz assim, eu não vou liberar ele para a enfermaria, porque se eu liberar ele para a enfermaria, ele sai de perto de mim, e eu perco o controle. Eu não vou poder controlar ele lá na enfermaria. Então, eu vou manter ele um pouquinho mais no CTI, porque eu estou com ele todos os dias. E isso foi bom. Foi bom. Tratamento VIP, não é? Foi tratamento VIP. Eu queria dizer, falar, algo que foi inesquecível naquela chegada no hospital. Eu me lembro, eu fiquei lúcido, só apaguei quando me anestesiaram, e quando me deram anestesia, fizeram a primeira cirurgia no meu braço, e eu fui, me lembro de ter acordado na tomografia, para ver se tinha mais alguma coisa, alguma fratura, e eu me lembro de estar procurando alguém. Eu despertei assim, não via ninguém, estava todo enfaixado. Eu falei assim, ei, ei, alô, alguém? Alô? E ninguém me respondia. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Será que eu estou no zéu? E ninguém me respondia. Louvado seja Deus, que me lembrei de um louvor. aí eu comecei a louvar o Senhor. Naquela situação, me lembrei de Silas e Paulo naquela prisão, que eles começaram a louvar, e as cadeias se quebraram, eu comecei a louvar o Senhor. Eu comecei a louvar o Senhor. Jesus, Jesus salvador, outro igual não há, todos os dias, quero louvar, as maravilhas de teu amor. E ali comecei a louvar o Senhor, mesmo naquela situação. O que eu queria dizer é que nós devemos louvar, independente da situação que nós estamos passando. Porque foi uma oportunidade única de louvar o Senhor. A gente costuma louvar o Senhor quando está alegre, e ali eu estava na aflição, e louvei o Senhor. Amém. E hoje estou aqui para contar esse livramento curado, com o meu braço, porque nós devemos louvar o Senhor, independente das circunstâncias. Devemos louvar o Senhor. Eu não sei o que vocês estão passando, porque todos nós temos problemas, dificuldades, mas devemos louvar o Senhor. Amém. No meio da angústia, louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, eu queria... Os filhos estão aí? Vem para cá os filhos. Eles, na época, também ficaram muito preocupados com o pai. Minha mãe também está aí. Sua mãe também está aí. Cadê os filhos e a mãe? Cadê? Os filhos estão vindo lá em cima, não é? Amém. Glória a Deus. Na época tinham quatro anos menos, eu vi vocês bem menores. Amém. Glória a Deus. A mamãe está ali também. Irmãos, eu fico tão alegre, porque esse é um momento que a gente começa... Sabe aquele hino antigo? Conte as bênçãos, Conte quantas são recebidas da divina mão. Uma, uma, Dizias de uma vez, E as de ver surpreso quanto Deus já fez. Esse culto é para isso. É para a gente contar as bênçãos. E ver quanto Deus já fez. E é tão bom, porque quando você viu, você também participou, você orou. Aqui tem muitos irmãos que naquela semana oraram conosco, pela vida do Luiz Cláudio. Então está aqui, queridos, o resultado da nossa oração. Mas eu queria, nessa noite, orar por irmãos. Que hoje, hoje, você está enfrentando uma grande luta na sua vida, e que você tem orado a Deus pedindo um milagre, pedindo um livramento, pedindo uma restauração de uma vida, pedindo a Deus que faça aquilo que parece ser impossível. Se você está vivendo uma situação assim, eu queria que você ficasse de pé onde você está, para que nós orássemos nessa noite, antes de orar, agradecendo a Deus, nós vamos estar orando por você, que hoje pede um milagre de Deus, ou na sua vida, ou na vida de alguém por quem você tem orado, que está precisando realmente de um mover de Deus, porque só pelo poder de Deus, você sabe que isso poderá ser resolvido. Eu não estou falando de coisa pequena, que você pode chegar lá, conversar com alguém, e resolver o problema. Eu estou falando de coisa que só você, você sabe que só o poder de Deus, só o milagre, pode realizar essa situação, pode resolver. Eu queria orar com você nessa noite, queria que você levantasse suas mãos para o Senhor. Pai querido, nós estamos diante de um milagre, ó Deus, que tu realizaste na vida do irmão Luiz Cláudio, e que atingiu toda a sua família, porque se ele não estivesse mais aqui, toda a família estaria em falta, daquilo que é um pai, daquilo que é um esposo, um filho, ó Deus, nós sabemos que ele faria falta em todas essas áreas. Por isso, pai, nós cremos que há irmãos aqui enfrentando lutas, dificuldades, no meio de impedimentos, portas que parecem que estão fechadas e não se abrem, mas eu oro a ti nessa noite, pai, pedindo que tu realizes milagres na vida dos teus servos, e que eles também possam, dentro em breve, estar com um testemunho para dar, para glorificar o teu nome, dizendo, o meu Deus me ouviu, o meu Deus veio em meu socorro, o meu Deus enviou o milagre para a minha vida. Por isso, pai, nós oramos nessa noite, pedimos a ti esse milagre, ó Deus, e clamamos contra toda e qualquer ação do inimigo, que possa estar causando medo, que possa estar causando angústia, que possa estar causando, ó Deus, amargura no coração, pai querido, remove essas coisas, pai, e traz uma certeza, pai querido, o que eu oro a ti nessa noite, é que haja uma certeza, desses que estão pedindo milagre, eu creio que o meu Deus, há de ouvir a minha oração, eu creio que o meu Deus, há de realizar esse milagre, por isso, pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, e desde já, já estamos vendo, ó Deus, você pode dizer, diga, Senhor, pela fé, eu vejo, o teu milagre, acontecendo na minha vida, acontecendo, ó Deus, na vida de pessoas, por quem eu tenho intercedido, porque eu creio, que tu és o mesmo Deus, que no passado fez milagres, que tocou na vida do nosso irmão Luiz Cláudio, e restituiu a ele, a sua vida, o seu braço, a sua mão, e eu creio que tu és o mesmo Deus, que vai realizar, aquilo que nessa noite, eu coloquei no teu altar, e eu creio, Senhor, e eu vou ver, esse milagre, acontecendo, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu queria que você estendesse a mão, na direção dessa família, que hoje, é só alegria, passou, agora é só desfrutar da bênção, que Deus tem dado, mas, que naqueles dias, foi dias de angústia, eu encontrei, no hospital, rostos preocupados, angustiados, mas hoje, o que era tristeza, se transformou, em alegria, Senhor nosso Deus, Deus, eu te agradeço pai, essa família te pertence, eles são teus servos, eles não te conhecem, só de ouvir falar não, eles te conhecem, porque eles viram, e tem visto o teu poder, na vida Senhor, do Luiz Cláudio, o milagre acontecido, ó Deus, com certeza, edificou a fé, dessa família, que já confiava em ti, agora tem muito mais motivos, para continuar, confiando, por isso pai, eu te agradeço, hoje é dia de alegria, hoje é dia de, dia ó Deus, celebrarmos a ti Senhor, por tudo aquilo, que tu tens feito, na vida desta família, pelo que eu te agradeço, em nome do teu filho Jesus, amém, e amém, aleluia, glória a Deus, vamos dar uma salva, de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, porque tu tens ouvido, as nossas orações, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, não, a Deus, não,